Tô saindo agora, eu acho. Ali eles. Tag. Matei. Ah, foi. Boa. A onda entrou. Tomou tag. Não sei se morreu. Boa. Tá aqui dentro. Tá aqui. Tag na da flecha. Tá os dois aí, tá? Tá os dois aí. Morreu um pra Hive. Matei. É, aconteceu em cima. Concerti na trap aqui, eu tô zerando. Passo pra fora, Vitor. Matei um. Tá pra cima. Matei um aqui, matei um aqui. Tem passo pra fora, Vitor. Tá pra cá, o de baixo. Opa, tem dois embaixo. Tem uma outra dose aqui. Levei tag. Teu vinho pra lá. Matei. Boa. Tag. Boa. Matei. Boa. E aí, o de baixo. E aí, o de baixo.